Atenção você que gosta de investigar, olha só, a Uninter aqui de União da Vitória está com um curso muito bacana relacionado a isso. Você que gosta dessa área de investigar as coisas, vem até a Uninter de União da Vitória. Mas o professor vai contar pra gente como que funciona esse curso, como que você pode se tornar um investigador profissional, professor. Nesse curso a pessoa pode atuar de forma autônoma ou até mesmo fazer um concurso público, polícia civil, e depois atuar dentro da própria polícia como investigador. Então é um curso de graduação com duração de dois anos que dá a possibilidade de você fazer um concurso público também e depois se transformar em um investigador. Esse curso, ele está com matrículas abertas e os valores também são promocionais dentro das nossas promoções. Além do curso, você ganha também equipamentos, né, pra fazer as investigações, enfim. Exatamente, nós temos, nesse curso, nós oferecemos um kit de trabalho prático para que o aluno desenvolva a sua capacidade de investigação. Com além das aulas que ele recebe, com material didático, ainda recebe um kit laboratório portátil para fazer o seu trabalho prático. Professor, a Uninter começou o ano de 2021 com essas novidades e tem mais uma grande novidade, que é pro pessoal voltado à questão de mecânica, né, mecânica de veículos, enfim. Conta pra gente sobre esse curso também. Então, o nosso mais novo curso é o curso de mecatrônica. Ele alia a mecânica de automóveis e também a parte eletrônica dos automóveis. Então, quem faz esse curso, fica apto até abrir a sua própria oficina e depois trabalhar também de forma autônoma, como um grande empreendedor no setor de manutenção de automóveis. Pessoal que está em casa, onde que fica o polo da Uninter aqui em União da Vitória? A Uninter fica na rua Carlos Cavalcante, no número 514, esquina com a rua Paraná, no centro de União da Vitória. É isso aí. Dado o recado, portanto, venha para a Uninter, venha se profissionalizar aqui na Uninter. Esses dois cursos que o professor destacou, mas tem muito mais. Então, com certeza, o curso que você procura, você vai encontrar aqui na Uninter a melhor educação à distância do país.